Satoru Gojo tem seu braço cortado depois de Mahoraga continuar se adaptando ao feiticeiro mais forte. Mas mesmo com apenas um braço, o honrado é capaz de destruir o shikigami da quimera. Um já foi, agora restam apenas dois. Mas será que o relógio está a favor de Satoru Gojo? O narrador entregou a resposta pra gente no final do capítulo 234 de Jujutsu Kaisen. Finalmente, galera, um capítulo que dá alguma tensão. Olha só, alguma falsa tensão de que o Satoru Gojo possa vir a perder essa batalha. Eu tô completamente certo de que ele vai sim obter a sua grandiosa, a sua gloriosa vitória. Mas, assim como eu venho falando vários capítulos atrás, há várias semanas, o que eu sentia era que não existia a tensão que precisava existir do Satoru Gojo sentindo aquela dificuldade pra ele finalmente vencer esse obstáculo e obter a sua vitória tão esperada. E esse capítulo, ele pelo menos entregou um pouco disso pra gente, então, pelo menos eu fiquei bem satisfeito. Como vocês podem ver, eu tô num cenário um pouco diferente aqui pra um evento... Um evento que tem a ver com outro certo anime aqui no Rio de Janeiro, mas eu não posso falar muitas coisas ainda pra vocês. Então, como sempre, lembre de chegar deixando o like aí embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo. E se você quiser ajudar na expansão de domínio desse canal, lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo, de ativar o sininho pra saber sempre quando tiver vídeo novo, hein, galera? Tô na correria aqui pra conseguir lançar esse vídeo no meio da viagem, beleza? Começamos, então, o capítulo vendo mais uma vez a reação e os comentários dos alunos em relação à situação atual. E vemos o Yuta querendo ir ajudar Satoru Gojo, mas Hadime falando pra ele abaixar a bolinha. A princípio, o Yuta iria ajudar o Satoru Gojo só porque ele viu o sensei dele numa situação meio desesperadora, mas a real é que todo mundo sabe que o cara gosta. De pegar uma maldição, de pegar um Shikigami ali meio fêmea e tal, né, assim como foi com a Rika. Então apareceu aquela quimera ali, com aqueles peitão e tal, com aquela cinturinha fina, e ele pensou, hum, até que dá pra comer essa porra. E decidiu ir lá. Todo mundo sabe que, no fundo, essa foi a verdadeira motivação dele. Hakari ainda acrescenta dizendo que o Gojo só permitiu que os alunos interferissem depois que o Gojo estivesse mais fraco do que eles, ou seja, enfraquecido, a ponto de estar mais fraco do que os seus alunos. Maki interfere e diz que se for pra alguém ir, seria ela. E ressalta a importância do Yuta permanecer vivo. O que, ao mesmo tempo, foi interessante a gente ver essa importância que o Yuta tem como um aluno prodígio, né, como um jovem prodígio e que tem habilidades muito valiosas ali pro time como um todo, mas ainda assim, se parar pra pensar, foi meio bad vibe, sabe, por conta da Maki. Por tudo que ela passou fisicamente, né, mentalmente, ter perdido a sua irmã, o seu clã ter tido que matar, enfim, tudo que a gente viu dela. E ela se vendo num estágio onde ela se permite valer menos, sabe, se permite se sacrificar em prol dos outros alunos, por exemplo. Ela se enxergando como menos valiosa do que o Yuta, por exemplo. No fim, deu pra... no fim eu senti, né, uma sensação meio porra, coitada. A Mei Mei, analítica do jeito que é, também comenta que o Sukuna deve ter algo guardado na manga pra caso os alunos decidam interferir na luta. Isso porque o Sukuna sabe que além de derrotar o Gojo, ele precisaria lidar com os alunos também. E isso, apesar deles não saberem, a gente sabe que ele tem sim, e talvez ele esteja guardando pra caso os alunos venham realmente a interferir nessa batalha, que seria o presente da Yorouzo que a gente tá esperando ainda, o safado Zah. Terminamos essa parte com um comentário dizendo que essa batalha pertence a Satoru Gojo e que interferir, não importa o resultado, seria uma afronta, a sua honra. E nisso, voltamos então à batalha com Satoru Gojo na defensiva contra os dois Shikigamis, mas conseguindo encaixar mais um flash negro na quimera bestial. Lembrando, galera, que apenas o Yuji e o Nanami foram capazes de usar quatro flashes negros consecutivos. Então, se seguir nesse caminho, é bem capaz do Satoru Gojo ainda vir a usar pelo menos mais dois durante o final dessa batalha, né? Pra pelo menos se mostrar equiparado ou quem sabe até superando e conseguindo executar cinco vezes consecutivas. Vamos ver. Satoru Gojo arranca a cauda de serpente da quimera e consegue descrever exatamente todas as criaturas que foram fundidas pra formar essa quimera, provavelmente através da habilidade dos seis olhos, né? Conseguindo entender o fluxo de energia usada pra formar aquela criatura. A princípio, galera, a gente pensava que eram só três Shikigamis, que seria o cachorro, a coruja e a serpente. Mas não, o cachorro aqui nem sequer foi mencionado e é dito que a coruja herdou a serpente, o cervo que estava vivo e, pra nossa surpresa, a décima sombra foi revelada da forma mais anticlimática possível, que é um tigre também fundido nessa quimera. Galera, essa pra mim foi a parte mais inconcebível desse capítulo. Eles mencionam que a décima sombra da técnica das dez sombras apareceu e estava lá fundida e a gente nem sequer conseguiu visualizar algo que lembrasse um tigre, assim, de forma mais explícita pra gente ter percebido. Caraca, ele já apareceu e está ali fundido. Não, nada. E o pior, esse Shikigami, ele foi destruído ainda nesse capítulo. Então, será que a gente vai sequer ver a décima sombra, sabe? Alguma característica, tá? Foi criado tanto um mistério. A sombra que nem sequer foi... Uma oraga foi mostrada pra gente. E depois a gente ainda tem uma décima sombra que a gente não viu ainda. O que será que ela é? Não era só mais uma, pelo visto. Seguindo, vemos que Sukuna voltou para as sombras, porque, né? O homem não é de fé. O homem precisa descansar. O rei precisa do seu descanso. E Sukuna diz que não vai deixar o Gojo executar outro vazio roxo. E relembra o primeiro vazio roxo que deu início àquela batalha. Como aquele vazio roxo tinha uma liberação de energia acima de 120% e que algum voto deve ter sido feito. E a gente aqui, como leitor, sabe. A gente viu que, na verdade, aquele vazio roxo chegou a 200% de potência por causa de todo o ritual que foi feito. Usando de conjuração verbal, selos de mão, dança e música. E ainda com a habilidade da própria Uthahime, que fortalecia qualquer técnica que fosse executada dentro do seu círculo. Sukuna ainda diz que no estado atual dele, caso ele leve um vazio roxo, mesmo que apenas com 100% de potência, já seria fatal pra ele. E óbvio que ele vai tentar fazer de tudo com que o Satoru Gojo não possa executar essa técnica mais uma vez. Sukuna, então, diz pro Mahoraga mostrar o que ele sabe fazer. E nesse momento, a roda do Dharma gira mais uma vez. E já na página seguinte, vemos o braço direito de Satoru Gojo sendo completamente arrancado com um corte à distância. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui, porque do nada... Olha só, vamos lá, galera. Porque logo em seguida, a gente vê o Itador dizendo que o Mahoraga lançou um corte assim como o Sukuna também faz. O que fez a gente se perguntar o que está acontecendo aqui. Porque no capítulo passado, a gente viu o Sukuna sendo capaz de canalizar as técnicas do Shikigamis através dele próprio. Então, será que agora o Sukuna é capaz de fazer o contrário e canalizar os seus cortes através do Mahoraga? É uma possibilidade. O que a gente sabe é que o Mahoraga já sofreu cortes do Sukuna durante a sua luta, a luta deles em Shibuya. Então, talvez ele tenha aprendido a lançar cortes à distância já naquela época. O que justificaria a comparação feita pelo Itador e de que o Mahoraga lançou um corte assim como o Sukuna. Mas o que não parece bater muito com essa ideia é que a gente vê a roda do Dharma girando logo antes dele lançar um corte à distância. E o Mahoraga, teoricamente, já teria se adaptado aos cortes do Sukuna lá no arco de Shibuya. Então, ele já deveria saber lançar cortes à distância desde aquela época, se esse fosse o caso. Então, galera, o que talvez tenha acontecido aqui é que talvez o Mahoraga, não sendo capaz de acertar o Gojo de perto, ele conseguiu se adaptar ganhando a habilidade de lançar cortes à distância ele próprio. E isso não tendo nada a ver com o Sukuna. Até porque, galera, lembrando que a habilidade do Mahoraga é se adaptar a qualquer fenômeno. E, por definição, isso não se limitaria apenas às técnicas como a do ilimitado, mas sim ao próprio estilo de luta do Satoru Gojo como um todo. Talvez essa seja uma resposta plausível pra gente. E com o braço do Gojo arrancado e com a sua regeneração enfraquecida, Sukuna aproveita a brecha e sai das sombras pra se unir com os seus shikigamis e partir pra cima do honrado. Gojo decide focar na quimera e usa um azul com liberação máxima e comprime por completo o shikigami, varrendo ele por uma sequência de prédios até ele ser completamente destruído. E o Satoru Gojo decidiu focar na quimera bestial por ele ter percebido que uma das criaturas, um dos shikigamis que fazia parte daquela monstruosidade era o Servo, que é um dos shikigamis que tem habilidades de cura e que seria muito útil e conveniente para o Sukuna nesse momento, então seria proveitoso para o Satoru Gojo se ele eliminasse esse mal logo de cara e por isso ele decidiu focar nessa criatura, nesse shikigami. Detalhe, galera, para o Sukuna ele sendo protegido pelo Mahoraga para não ser pego pela técnica, tipo, calma aí, bucha, eu te protejo, não se preocupe. E lembrando aqui, galera, que essa técnica do azul com liberação máxima não chega a ser considerada exatamente uma técnica máxima como a gente vem teorizando que o Gojo ele possa ter. É só uma técnica já existente que ele está usando com uma potência maior e principalmente com uma liberação máxima com ele sendo capaz de direcionar o foco, o polo gravitacional que compõe a técnica do azul. E lembrando também que quando um shikigami é destruído ele não pode mais voltar, mas o seu poder é herdado pelas outras sombras. E a gente vendo a quimera nesse capítulo tendo sido destruída, a gente precisa lembrar que ainda existe a possibilidade do Sukuna fundir todas as sombras numa única criatura, que é o que todo mundo quer ver de um usuário da técnica das 10 sombras. Então será que todas essas criaturas que a gente viu agora fundidas na quimera, elas agora tendo sido destruídas vão voltar junto das outras sombras como uma outra criatura ainda mais poderosa ao lado de uma horaga? Ou o Sukuna pode recuar uma horaga para as sombras e depois fundir todas elas e invocar todas elas numa única criatura? Mas talvez ele mantenha a estratégia de ter duas ali para fazer um número ali, para pelo menos somar um número. O fato é que agora restam apenas dois e termina com o narrador dando um spoiler de que 41 segundos após aquele momento, mais uma vez, Satoru Gojo com sua técnica do vazio roxo deixaria sua marca no campo de batalha em Shinjuku, enquanto vemos o seu braço ali sendo parcialmente curado. Ou seja, galera, o narrador já deu spoiler que é quase que bizarro, né? O Gigi, ele estava ali, mano, foda-se, eu vou dizer o que vai acontecer, estou nem aí para dar aquele hype monstro. Então, sim, por mais que a gente estivesse teorizando a possibilidade de uma técnica máxima do Satoru Gojo, uma outra cor, né? Um brilho de outra cor, parece que o grande momento final do Satoru Gojo ainda vai ser composto pelo vazio roxo. Talvez, assim como a gente vê a técnica do azul tendo a possibilidade de ser liberada com potência máxima, a gente talvez veja também o vazio roxo do Satoru Gojo também sendo liberado com potência máxima, não com 200% de potência, mas ainda voltando àquela hipótese que a gente vem conversando aqui nos últimos vídeos, do Satoru Gojo não restringindo a liberação da sua própria energia, mas liberando tudo de si, não numa técnica nova como a gente pensava, mas talvez através do próprio vazio roxo. Seria interessante porque não só o narrador ele menciona explicitamente isso pra gente, mas durante o próprio capítulo a gente vê a reflexão do próprio Sukuna sobre o primeiro vazio roxo que foi lançado e o perigo do Gojo ele usar mais uma vez essa mesma técnica. Então sim, galera, não vai ser uma técnica 100% nova, vai ser sim um vazio roxo, só que provavelmente bem mais poderoso do que a gente pensava. Se vai ser nomeado como uma técnica máxima, a gente não sabe, mas provavelmente vai ser um vazio roxo com liberação máxima. E como eu falei, esse foi um capítulo pra enganar pelo menos a gente e conseguiu me enganar parcialmente de que o Satoru Gojo ele corre algum certo risco de ser derrotado e não vencer essa batalha. No fim das contas é óbvio que ele vai vencer, mas esse capítulo conseguiu maquiar e dar uma certa atenção pra gente de que existe no fundo lá essa possibilidade. Mas ainda assim, o final do capítulo mais uma vez foi o Satoru Gojo brilhando, então agora só resta a gente esperar pra ver o que vai acontecer semana que vem, galera. Eu tô ansioso. Como sempre, eu quero saber a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários. Lembra de conferir a sua inscrição mais uma vez e de ativar o sininho pra não perder o próximo review, galera. E se você ainda tá um pouco perdido, você pode assistir o review do último capítulo que vai aparecer desse lado da tela aqui pra você ficar um pouco mais inteirado de tudo que tá acontecendo na reta final do mangá de Jujutsu Kaisen. Desculpa eu não estar no meu cenário habitual, mas ainda assim, pelo menos eu consegui trazer o vídeo aqui pra vocês no dia certinho. Beleza? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.